O estacionamento é caro ou é barato? Vai chover no estacionamento? Esse cinema é confortável? Então você faz uma métrica na sua cabeça quando você compara os filmes diferentes em diferentes cinemas e você pesa isso. Você faz isso quase que naturalmente, mas você não sabe dar um valor para cada uma delas. Você fez a sua métrica. Sustentabilidade é a mesma coisa. Você sabe mais ou menos o que tem, mas você não consegue quantificar especificamente a importância relativa do social com o ambiental e o econômico. Então a métrica falta. Essa é a complexidade que tem. E sustentabilidade que é uma coisa fundamental para você tratar qualquer coisa do ponto de vista mais orgânico. Isso aqui são algumas áreas que exigem uma enorme quantidade de metrologia, por exemplo. Então, nanotecnologia, você precisa de novos padrões, eu vou falar um pouquinho, precisa de regulamentação, biotecnologia e saúde, você precisa conhecer a genômica, a proteômica, você precisa definir um sistema metrológico para isso, toda uma estrutura metrológica para a biotecnologia, que precisa ser criada. tecnologia de informação, por exemplo. É fundamental você ter novos, você quer novos protocolos, você precisa definir protocolos, validar protocolos. Se você quer ter uma rede, por exemplo, o Smart Grid, você vai precisar de protocolos de TDI específicos para isso. Comunicação entre aparelhos, comunicação entre fornecedor e consumidor, venda, price, precificação em tempo real, você produz sua energia e vende na hora, ao melhor preço na rede. Então, metrologia química tem uma complexidade enorme, as grandes moléculas, como é que eu trato grandes moléculas, do ponto de vista metrológico? Eu vou tratar essas moléculas, por exemplo, quando eu quero adicionar um fármaco a essas moléculas, como é que eu trato? Eu trato do ponto de vista molecular, com cada um dos átomos, ou cada uma das estruturas compondo essa molécula, eu vou tratar com uma função de funcionalidade. São coisas diferentes. Biomarcadores. Bom, isso aqui são alguns dados sobre inovação. Bom, não preciso falar com vocês, porque o Brasil é um país que tem dificuldades na sua inovação. Então, aqui são alguns dados interessantes. O Brasil, em 1911, era o 47º país inovador, pelos critérios, por exemplo, do Global Innovation Index, que tem vários parâmetros, tem uma quantidade muito grande de parâmetros, mas o país mais inovador era a Suíça, alguns anos antes foi a Suécia, um pouco antes foi a Finlândia, mas a Finlândia caiu muito, porque a Finlândia, a grande parte da inovação da Finlândia vinha do sistema de celulares, Nokia. A Nokia, quando, hoje, a Nokia está quase fora do mercado, porque ela não se inovou o suficiente. Mas o Brasil está ali, os Estados Unidos, com toda a dificuldade que ele tem para se tornar cada vez mais competitivo, é o sétimo ainda competitivo. Então, esse é um índice interessante, que a gente tem que, se a gente entender que inovação é o principal instrumento de agregar riqueza, de transformações, a gente tem que resolver esse problema de alguma maneira. Isso aqui é interessante também, isso aqui é um dado antigo, o Brasil, hoje, o Brasil passou, passou a Rússia, o Brasil hoje, passou a Rússia em publicações, ele tem mais publicações que a Rússia, e é hoje o décimo país do mundo em publicações, houve um crescimento enorme, há 30 anos atrás, o Brasil talvez fosse o quadragésimo país do mundo, isso aqui é o número de artigos publicados no Brasil, isso é só interessante para mostrar como é que evoluiu o Brasil, mas a evolução, a gente pode ver por aqui, mas aqui é interessante, o Brasil ele tinha, não era muito diferente da Argentina e do México, por exemplo, ali em 1900, quando é que é aquilo? 1981, não, é 81, foi o ano que eu, talvez por isso eu ganhei a minha bolsa de produtividade, mas não era muito diferente, agora você vê que o Brasil tem mais do dobro da produção de todos os outros somados, mas é um crescimento grande, isso em 2007, hoje ele é muito mais acentuado que isso, então o Brasil em termos de publicações científicas, ele cresceu muito, e é claro que o número de publicações científicas também não diz muita coisa, mas diz alguma coisa, agora o número de patentes é meio impressionante, a transformação do trabalho científico, que é uma invenção, um trabalho científico você inventou alguma coisa, de alguma forma, transformação daquilo numa patente, por exemplo, é muito pequena, o Brasil está ali, os Estados Unidos tem 45 mil patentes, Singapura tem 594 patentes, e o Brasil em 2009 já tem 480, menos que Singapura, Singapura é uma ilha que vocês conhecem, Singapura tem 3 milhões de habitantes, mas o Brasil não tem, não transforma o conhecimento científico em patentes, ou em inovação, o único lugar onde o Brasil é competitivo do ponto de vista de inovação é em tecnologia médica, o Brasil é o oitavo do mundo em tecnologia médica, na parte de tecnologia médica, o Brasil tem uma boa tecnologia na área de medicina, aqui também, bom, aqui é um investimento em pesquisa e desenvolvimento em relação ao produto bruto, então de novo o Brasil está em uma situação não muito favorável em relação ao investimento, mas também não é tão desfavorável, mas também não é muito favorável, o Brasil está aqui, está ali, em relação a outros países do mundo, mas está desfavorável, mas é uma situação desfavorável e que não é compatível muito com a sua posição de cesta ou alguma coisa da economia do mundo. Talvez, para mim, do meu ponto de vista, o mais complicado, que é o desafio que o Brasil tem, cada vez que a gente lê, se vocês lerem hoje um jornal, bom, não sei qual é o jornal, talvez a Folha de São Paulo, mas no Rio, o Globo, o Globo tem um artigo de um dos economistas mencionando exatamente isso, que a capacidade do Brasil manter um desenvolvimento sustentável está esgotada, e a razão básica é a falta de educação, mas aqui é interessante, isso aqui é, esse dado mostra o seguinte, a capacidade de um aluno de 15 anos compreender fundamentos de matemática nesse eixo e compreender o que ele está lendo no outro eixo. Então, isso é fundamental, você ter capacidade de compreensão da matemática e do que você lê, o que você está entendendo, alfabetização, basicamente. Então, aqui fora da curva está Xangai, Xangai está lá em cima, Xangai, a China adotou em Xangai um processo de educação muito específico, só em Xangai, é um teste que eles estão adotando em Xangai, então está lá em cima. Depois você vê aqui, os países asiáticos ali, Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul, depois você vê os europeus e os Estados Unidos no meio, e o Brasil está lá na ponta. Então, isso é uma demonstração clara de que é um problema que a gente tem que enfrentar, e tem que enfrentar, não preciso falar com vocês, vocês estão na universidade, vocês sabem disso, mas se a gente não enfrentar esse problema, você, a correlação que isso tem com inovação, mais ou menos aquela que eu coloquei. Quer dizer, você, não tem gente para enfrentar o desafio da inovação. Não tem gente para você sustentar o desafio do crescimento sustentável, que o Brasil cresceu, ele cresceu muito, porque você tem uma nova massa de gente que entrou no que chamaria classe média, mas essa não é muito sustentável. No momento que a inflação, se volta a inflação, essa massa de gente que entrou, ela pode perder a possibilidade de continuar, e a economia, o emprego, todo o emprego nosso está centrado no que chama classe C e D. E ali houve o grande crescimento de emprego. Nas áreas onde você tem uma demanda por qualificação maior, há uma falta enorme de gente. A Petrobras, isso eu sei bastante bem, porque o IMETA tem uma interface muito grande com a indústria. E a principal demanda que há da indústria, qualquer que seja o setor, é pessoal. O pessoal reclama de impostos, mas reclama de falta de gente, falta de mão de obra qualificada. A Petrobras precisa, só para o pré-sal, para o ano que vem, 17 mil engenheiros. Só para o pré-sal. Vocês sabem quantos professores de física, para você cobrir as aulas que não são sendo dadas, são necessários 86 mil professores. Ou seja, 86 mil professores estão fora das salas de aula, no ciclo física de segundo grau. Não estou falando de universidade. Químicos, são 120 mil professores de química. Estão faltando no segundo grau. Para cobrir as aulas que não estão sendo dadas. Sabe quantos professores de física são formados por ano? No Brasil, professores secundários? Mil. É um problema complicadíssimo. São formados. Agora, é claro que você tem um professor, não precisa ser um professor, atualmente você é quase que uma pessoa, um leigo, que não tem informação, não pode dar aula, porque falta gente. Não tem gente. Então, é um problema complicadíssimo. Esse é um problema complicadíssimo. A gente tem que tratar isso, resolver isso. Na hora da gente inovar. Então, como é que o Inmetro está se posicionando a isso? O Inmetro, ele se posicionou em tudo isso. Quais são as ações que você teve? De 2003 para cá, houve a PIS, que é o Programa Tecnologia e Ciência, é um dos programas, o PDP, que é o Programa de Desenvolvimento Produtivo, o Cibratec, o Senhor Brasileiro de Tecnologia, o Brasil Maior, todos eles o Inmetro se insere. Qual é o objetivo de todos esses programas? É aumentar a competitividade industrial e como é que o Inmetro se insere nisso? Apoiar o aumento da competitividade industrial tendo um forte Instituto de Tecnologia dando a base, essa base que eu te mostrei, da infraestrutura de qualidade para a indústria brasileira. É assim que a gente se posicionou. ao longo desses anos. Isso aqui, como eu disse, eu ia mostrar o do Obama, Regulation Competitiveness and Innovation. Isso aqui é de janeiro de 2011, já é do presidente Obama. Sessão 1, a primeira sessão, General Principle for Regulation. Nosso sistema regulatório deve proteger saúde pública, bem-estar, segurança e o ambiente, enquanto promovendo desenvolvimento, crescimento econômico, inovação, competitividade e criação de empregos. Ele deve ser baseado no melhor que existe de ciência. Esse é o regulamento. Improving regulation and regulatory reviews. Quer dizer, você para melhorar a regulamentação, os regulamentos e as normas, você precisa disso. e é fundamental o instrumento de inovação. Então, isso no Brasil também é isso. Como é que a gente se instruiu para isso? A gente colocou todos os atores juntos. Primeiro, em 2002, nós reunimos os principais atores da área de metrologia, por exemplo, as indústrias, o consumidor, as associações de consumidores, as universidades, institutos de pesquisa e sobre coordenação do IMETO, o governo federal, sobre coordenação do IMETO, tiramos um documento para saber o que precisa a metrologia no Brasil para responder as demandas desses setores.